15 de outubro, dia do professor. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos os educadores que desempenham um papel fundamental na formação de nossas futuras gerações. Como vereador e professor, tenho a honra de testemunhar diariamente o poder transformador da educação em nossas vidas e na sociedade como um todo. Nessa gestão em São Sebastião do Paraíso, tenho trabalhado incansavelmente para apoiar e aplaudir os investimentos da administração do prefeito Marcelo Moraes, do secretário de Educação Lucas Cândido Oliveira, no fortalecimento de nossas escolas e na construção de novos estabelecimentos de ensino. Igualmente, menciono com louvor as iniciativas conduzidas pela Maísa de Mello Barreto, à frente de uma equipe formidável da 35ª Superintendência Regional de Ensino. Da pré-escola ao ensino superior, minha saudação a todos que fazem a educação acontecer em paraíso. Acredito que a sala de aula é o local mais sagrado para um professor. É onde floresce a paixão pelo magistério e onde semeamos o conhecimento que moldará o futuro. Hoje, quero prestar homenagem a todos os educadores paraisenses que com dedicação e empenho compartilham seu conhecimento e inspiram nossos jovens a se tornarem cidadãos responsáveis e informados. São vocês, professores, que constroem a base de nossa sociedade, moldam nossos valores e preparam as mentes que liderarão o caminho no futuro. As lições transmitidas pelas mulheres e homens que ensinam são inestimáveis. Elas não apenas enriquecem intelectualmente, mas também moldam o caráter e a compreensão do mundo em nossas crianças e jovens. Hoje, reconhecemos e agradecemos a cada um de vocês por seu compromisso inabalável com a educação e por serem os arquitetos de um amanhã melhor. Que possamos continuar a investir em nossas escolas, valorizar nossos professores e reconhecer a importância vital da educação em nosso progresso como sociedade. Feliz dia do professor a todos e que sigamos construindo juntos um futuro promissor para a nossa cidade e nosso país. Recebam todos, professores, educadores, o abraço do vereador Pedro Delfante. Feliz dia do professor a todos e que sigamos construindo juntos 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 e que sigamos construindo juntos